Vamos ver duas evoluções, a bandeira do Brasil, que é a evolução da bandeira do Brasil e a evolução da nossa querida Renault, tá? Primeiro a do Brasil, lançou essa bandeira aqui, daí veio o aniversário do Estados Unidos que veio a última bandeira que a gente conhecia, o último aniversário daí o Brasil não podia ficar de fora dessa festa, daí o que ele fez? Ele transformou a sua bandeira na dos Estados Unidos, a bandeira que lançou por último só que nas cores do Brasil, que foi essa daqui, dia Estados Unidos daí ele lançou um carro muito bom, que era só para quem era a fã do Brasil daí ele lançou essa daqui, com a coroa daí começou a guerra do Brasil contra a Argentina daí lançaram essa bandeira aqui daí, adivinha só Brasil ganhou então, ele lançou essa bandeira aqui daí, foi a guerra do Brasil contra os Estados Unidos que lançou essa bandeira aqui mas, o Brasil perdeu daí, veio uma bandeira super, mas super, mas super triste acho que dá vontade de chorar ó, o, aqui ó, Estados Unidos primeiro, Brasil em terceiro lugar mas, lá em 2000 bandeira atual, meu parceiro e agora vamos para a Renault agora, a evolução da Renault gente, aqui tem a evolução esse pezinho do meu irmãozinho, olha evolução da Renault então, veio esse volante aqui com dois R's não sei por que fizeram esse para, Rafael! daí, veio esse daqui que era quase a mesma coisa daí, veio esse R com R daí, a Renault descobriu que a Volkswagen entrou na mesma empresa daí, foi a Renault misturada com a Volkswagen daí, a Renault decidiu fazer uma coisa muito legal que é que é começar a trazer os carros mais novos eu não ligo para eu funcionar porque agora eu estou no meu quarto então, gente daí, lançou esse negócio daqui ah, Rafael! De novo, não! Rafael, você está me atrapalhando não pode ficar atrapalhando não liga, gente porque eu estou brigando com meu irmão tá? Desculpa pra quem não gosta de briga então, daí a Renault fez uma coisa muito muito mais legal que deixou todo mundo chocado que ela começou a trazer os seus os seus os seus carros grandes Rafael, você de novo aqui? por que você está me atrapalhando? por quê? ah, não! vou sair daqui gente ah, não! ele não vai deixar eu brigar para não gente mas mas continua no vídeo que ele não vai acabar porque o cara está me perseguindo não aguento nós moleque daí essa e essa tchau, gente!